Oi amigos, eu sou Denise do canal da D. Eu prometi pra vocês que é mostrar o meu transplante do lírio da paz para um vaso maior. Vocês não vão reparar gente, ele tá meio murchinho, porque eu deixei ele aqui de ontem pra hoje e hoje ele tomou um pouquinho do sol da tarde, mas como eu quero transplantar com a terra seca, que eu acho que fica melhor o transplante, então eu deixei ele assim, vou deixar pra aguar depois. Então já preparei aqui o vasinho, vou fazer nesse vasinho que é maior, já coloquei aqui embaixo a telha, os caquinhos de telha e a manta de bidir, que é pra fazer a boa drenagem, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, porque eu vou explicar pra você por que tá murcho, ó, que eu quero aproveitar pra tirar com o vaso, ó, tirar o vaso inteiro, tá vendo? Porque se eu molhasse pra fazer isso agora, eu ia molhar e ia ficar difícil de tirar. Então como eu quero tirar sem mexer, quero tirar ele inteiro, eu preferi fazer esse replante dele agora, com ele mais murcho, que depois de replantado, eu vou jogar água e ele vai ficar lindo. Então aqui, gente, eu fiz um, eu vou colocar ele nesse vaso, eu vou deixar aqui pra vocês verem e aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o preparo da terra. Gente, aqui eu misturei, eu misturei terra, a terra preta, eu misturei esterco de gado, eu misturei um pouquinho desse preparado pra orquídea, que é a casca de pinos, né? Bem moidinha, acho que essa é a número zero. Então, e coloquei também um pouquinho de farinha de osso. Então vai ficar uma terra bem drenada, né? Essa terra, um pouquinho dela já tinha um pouco de areia. Então, por isso é que eu não coloquei mais areia. E nesse vaso, como ele gosta de mais umidade, eu queria até colocar ele num vaso de barro. Mas como ele vai ficar no quintal e o vaso de barro absorve demais a umidade, eu fiquei com medo dele sofrer muito com falta de umidade, porque o barro absorve, né? Muita umidade do vaso. Então, o que que eu vou fazer, ó? Aqui tá o vaso. Esse aqui eu tirei, vou passar ele pra cá. Aqui eu tenho essa outra pazinha. Então, eu vou forrar um pouco aqui, ó, o vaso com um pouco da terra preparada, né? Vou pôr um pouquinho da terra preparada aqui, ó, forrei. E vou assentar o lírio da paz aqui. Como o vaso é de um tamanho bom, ó, ele vai ficar, vai ter muito espaço ainda pra se desenvolver, né? Vocês não reparem de derramar aqui, gente, porque não tem como. Vai derramar um pouquinho mesmo. Ó, então, como eu estou colocando um vaso maior, ele vai ter um espaço maior pra crescer, né? E assim que eu acabar aqui, ó, pra ele não ficar muito sofrido, eu vou jogar a água, né? Pra ele ficar úmido e levantar essas folhas que estão tristinhas. Isso é porque de manhã bateu um sol muito forte aqui, que eu não estava esperando que batesse. E ventou também, e o vento derrubou o vaso. Então, juntou tudo. O calor com o vento que veio derrubar o vaso. Então, vocês viram que o substrato tá bem poroso, né? E eu adubei pra que o vaso fique, se desenvolva bem. Aí, eu estava doida pra conseguir essa muda de lilo da paz, mas eu ainda não tinha tido coragem de pagar 60 reais nela. Como agora eu encontrei essa por um preço mais acessível, eu fiquei muito feliz. Estou dando pra ela uma casinha nova, né? Pra ela ficar, o vaso ficar bem bonito. Então, agora, ó, aqui, eu plantei. Agora sim, eu vou jogar a água, ó, e deixar ele absorver bastante essa água. pra que ele volte a ficar bem bonito e viçoso. Certo? Então, agora, é esperar. Olha, pessoal, deixei pro dia seguinte, pra mostrar pra vocês o livro da paz, né? Depois de plantado, ó, eu já joguei água e hoje ele já tá todo lindo, ó. Olha que linda essas folhas. Olha o tamanho dessas folhas. Tá vendo? Lindo, né? Se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like, se inscreva no canal, pra que vocês possam me acompanhar. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.